Cartazes dentro do Hospital Mãe de Deus, localizado entre a Zona Sul e o centro da capital, alertam que falsários estariam agindo dentro de instituições particulares que atendem na área da saúde. A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina devem investigar o caso. Os cartazes alertam que golpistas se passam por médicos para entrar nos quartos e pedir depósitos bancários para pagar tratamentos de saúde. O familiar de um paciente afirma que os criminosos têm informações detalhadas sobre as pessoas internadas. Ele fotografou os cartazes no elevador de um dos maiores hospitais particulares de Porto Alegre. Quem frequenta o local se assusta com a possibilidade de cair em um golpe. Um hospital, eu acredito que seja um prato cheio, porque todo mundo está com um dinheirinho na bolsa, com um celular. As pessoas estão preocupadas com outros problemas graves de saúde. Seus ou de seus familiares, então, a bandidagem é muito criativa. Isso tem que ser a responsabilidade do hospital. O paciente não tem condição de identificar se é ou não médico, ainda mais tendo nos corredores do hospital. Em dezembro passado, um golpe semelhante foi aplicado por telefone em familiares de um paciente internado em Cruz Alta. Para o diretor do Conselho Regional de Medicina, a direção do hospital de Porto Alegre tem que ser responsabilizada por permitir a entrada de falsários. A responsabilidade é do diretor técnico do hospital. O diretor técnico é um médico escolhido pelo proprietário ou pela entidade mantenedora do hospital para exercer essa função. Então, é um cargo de muita responsabilidade. E os diretores técnicos têm ciência absoluta desta necessidade do registro do Conselho. A imprensa flagrando e instaura as sindicâncias. As sindicâncias são, obviamente, respondidas pelo diretor técnico. A direção do hospital não quis se manifestar e também não registrou o caso na delegacia. Mesmo assim, a Polícia Civil vai investigar o caso por suspeita de estelionato. Porque ele está induzindo a pessoa ao erro de acreditar que ele é um médico e que ela deve alguma coisa a ele. Então, ele vai responder por estelionato, que é um crime de ação pública incondicionada. Ou seja, não preciso de nenhum movimento da vítima, não preciso de um registro da vítima, nem de um hospital, para que nós possamos iniciar uma investigação. Em 2015, o Cremers denunciou três casos de pessoas que apresentavam diplomas falsos para pedir registro como médico. Para evitar cair nesses golpes, a orientação é fazer nunca pagar nada diretamente no quarto. Não pagaria absolutamente nada. Até porque o convênio me dá essa segurança de eu não ter que arcar com custo nenhum dentro do hospital. Tchau! Tchau!